E aí, Nil Prost? Tem que respeitar Tem que respeitar Diretamente, restante, logo vai O joelho no chão, agradecendo em forma de canção Por todos os dias de vida, pela minha família que tá observando o meu dom Desde menor sou muito criticado, os humilhados serão exaltados Já tá escrito no livro da vida que minha família é de abençoado Eu fui no corre, nada cai do céu, não acredito em Papai Noel O mundo bate e a gente aprende, reflito na mente que mundo cruel Vários dormindo debaixo da ponte, realidade a globo não mostra Por isso eu venho puxando esse bonde, contra o governo que só fala bosta Vim da favela, isso é a verdade, dificuldade na comunidade Vários parceiros se perdem na vida bandida por falta de oportunidade Vim da favela, isso é a verdade, dificuldade na comunidade Vários parceiros se perdem na vida bandida por falta de oportunidade Vários parceiros se perdem na vida bandida por falta de oportunidade Vários parceiros se perdem na vida bandida por falta de oportunidade Já tá escrito no livro da vida que minha família é de abençoado Eu fui no corre, nada cai do céu, não acredito em Papai Noel O mundo bate, a gente aprende, reflito na mente que mundo cruel Vários dormindo debaixo da ponte, realidade a globo não mostra Por isso eu venho puxando esse bonte, contra o governo que só fala bosta Vim da favela, isso é a verdade, dificuldade na comunidade Vários parceiros se perdem na vida, bandida por falta de oportunidade Vim da favela, isso é a verdade, dificuldade na comunidade Vários parceiros se perdem na vida, bandida por falta de oportunidade Aí menor sonhador, de comunidade, desisti não hein, tá ligado, vai em busca dos objetivos Diretamente, restante Love Fuck Restante Love Fuck Restante Love Fuck Vim da favela, isso é a verdade, dificuldade na comunidade Vários parceiros se perdem na vida, bandida por falta de oportunidade Júlio Pra่na Tem que respeitar